Meninas, meninos, boa noite, boa tarde. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu fiz essas duas toalhas de banho, essa eu vou dar de presente. E eu vim mostrar pra vocês, porque tudo que eu faço eu gosto de estar mostrando pra vocês, postar. O que vocês achou? Eu fiz essa toalha de banho, esse biquinho, esse sachezinho aqui, ó, com sabonete. Maravilhoso. Espero que a aniversariante goste. Olha que linda. Pra pôr na gaveta, pra dar um cheirinho nas roupas. E fiz essa outra aqui, essa rosa que eu fiz pra mim mesmo. Aproveitei que eu tinha a linha lá. E eu não consigo usar um pano de prato, uma toalha que eu compro, se eu não pôr um biquinho de crochê. Eu sou a louca do crochê. Olha aí, menina, que lindo. Que ficou. Maravilhosa. Aí eu quero estar fazendo jogo de toalha de banho, rosto, com babado de crochê pra estar vendendo. Agora no Natal, vende muito. Maravilhoso. Aí vocês aí falando, o que você está achando dos meus vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like. Ai, desculpa o barulho, o vizinho aqui do lado tem problema. Tadinho, tá? A gente tem que considerar. Se não, eu não consigo gravar o vídeo pra vocês de jeito nenhum. Muito lindo. Esse bico eu peguei de uma revista que eu tenho. Esse sachêzinho pra colocar o sabonete eu fiz através de um videoaula de uma professora, que eu não lembro o nome agora. Aí vocês aí falando pra mim o que vocês gostou. Muito lindo, meninas. Às vezes se inscreve no canal, deixa o like, aperta no sininho, que assim que eu tiver vídeo, o YouTube já mostra pra vocês, assim que eu postar os vídeos. Hoje é só isso que eu vim mostrar. Eu não ia nem gravar, mas eu achei tão lindo. Eu falei, deixa eu mostrar pra minhas seguidoras. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus, meninas.